Oi pessoal, tudo bom com você? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito, muito obrigada. Já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Me siga lá no meu Instagram, que é leitesantos__oficial. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que eu nunca mais trouxe, né? Eu trouxe aqui no começo do canal, mas eu não trouxe mais. Então vai ser um vídeo bem diferente. Vou levar vocês pra Santa Ceia junto comigo lá da igreja. Tá certo? Então vai ser um arrume-se comigo pra Santa Ceia. Vou deixar os meninos lá com manhã hoje, pra mim poder ir pra igreja. Ontem a gente foi pro culto, porém, eles ficaram quietos, né? Porque eles sempre ficam quietinhos lá sentados. Ou o Davi ou a Maria senta com a Ari, né? Ou um dos dois senta comigo e eu fico com a Isadora no colo. Eles ficam quietos na igreja, porém, problema a Isadora. Entendeu? Que ela não quer ficar quieta, não quer não ficar no braço mais. Ela quer ficar correndo pra lá e pra cá. Então, como hoje... Mesmo assim, eu sempre levo. Sempre paro pra falar alguma coisa. Mas, mesmo assim, eu sempre levo. Eu nunca deixo com ninguém. Mas hoje, como é Santa Ceia, e eu vou estar viajando com a minha mãe esse final de semana, né? Que ela vai fazer cirurgia, como eu já falei pra vocês. Eu quero estar me concentrando, né? Eu quero receber mais, eu quero receber mais o Espírito Santo. Então, eu não vou levar a Isadora hoje com o amigo, nem os meninos vão ficar na casa de manhã. E a gente vai pro culto. Agora eu vou tomar um banho, vou largar o cabelo, enquanto... Já são cinco e pouca da tarde, o culto é sete horas. Já era pra mim ter começado há muito tempo. Então, eu vou procurar a minha roupa ainda, pra me poder... Enquanto eu estou falando com vocês, Isadora está aqui. Acabando com tudo. Aí, agora eu vou procurar roupa, vou tomar banho, pra largar o cabelo. Vou arrumar a bolsa dos meninos, pra levar pra casa de manhã, né? Com mingau, com fralda e tal. Porque, às vezes, eles fazem cocô, estão com fome. Eles não, Isadora, né? Porque Maria, graças a Deus... É pra me cantar, Maria. Hoje, graças a Deus, Maria passou o bicho todinho, tirou a calcinha, fez o xixi no chão certinho. Tirou a calcinha, fez o cocôzinho no chão certinho, como eu tinha ensinado. Foi tipo... Nossa, hoje foi surreal, assim. Desde quando eu comecei o desfraldo, quando eu vim pra essa casa, já tem quase um mês que a gente tá aqui. Desde quando eu vim pra cá, o primeiro dia, que eu tô no desfraldo aí, na luta real, pra conseguir desfraldar ela. e só hoje, hoje, ela conseguiu tirar a calcinha, né? Pra fazer tudo no chão certinho. Só hoje. Hoje, depois de quase um mês. Então, foi muito sofrimento, né? Fazer xixi em tudo, no sofá, em tudo que era lugar. Mas hoje, graças a Deus, ela soube tirar. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês as roupas, né? A minha. E a de Ari, né? Porque os meninos não vão comprar a casa de manhã. Eu já dei banho dele, já tô tudo arrumadinho. Eu fui colocar o calcão, né? E ela foi buscar de novo. Tá engraçada, né? Me dê. E é isso. Agora, o Davi que... Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Deixa eu... Coisa aqui. Ó, o Davi tá aqui, brincando com o Isadora. Né, Davi? E... Maria tá ali, ó. Brincando também. Eles estão brincando. Agora eu vou... Tá pra minha roupa. Ó, Maria também tá aqui brincando de bonequinha, né, Maria? Tá aqui brincando. E agora eu vou usar pra roupa. Bom, já peguei aqui a bolsa. Mas na bolsa, gente, eu só vou colocar mesmo só três fraldas, né? Vou colocar lenças, coisas que as crianças usam de necessidade. E vou colocar as mamadeiras com mingau. E só isso, né? Porque eles só vão ficar lá umas... Eu vou colocar as mamadeiras com mingau. Nada de mais. Aí, gente, aqui vai ser o shortinho que eu vou vestir em Maria, né? Porque ela tá só de calcinha e de blusa, né? Aí eu vou ser o shortinho que eu vou vestir nela. Aí a fralda pra mim tocar é Isadora, né? E também vou botar uma fralda nela quando a gente for pra casa de manhã. Porque às vezes eu tenho medo de... De acontecer dela ficar com vergonha, de pedir a manhinha ou pedir alguém pra fazer xixi ou cocô, né? E acabar fazendo na roupa. Ou então no sofá, ou na cama, alguma coisa do tipo, né? Minha mãe pode não gostar. E por razão, né? Porque eu já pensou, a mãe ficar fazendo xixi no sofá da gente. Aí por isso eu vou colocar uma fralda nela também, assim quando a gente for perto da gente ir, né? E é isso. Agora eu vou pegar minha roupa. Peraí, deixa eu ligar aqui. Deixa eu falar com vocês aqui, sério. Eu sei que eu falo muito. Eu não falo muito só nos vídeos, não. Pessoalmente também. Quando eu paro pra conversar com uma pessoa, é capaz de não sair mais nunca. Então acostumem, relevem, por favor. Porque eu gosto de conversar muito, mas pra me explicar tudo certinho, entendeu? Tudo que eu tô fazendo certinho. Eu não gosto de ficar resumindo as coisas, pulando as coisas. Então eu gosto de falar tudo certinho pra vocês poderem entender, não ter dúvida aí, ficar além de você não explicar direito, entendeu? Então eu prefiro falar muito e explicar tudo direitinho pra vocês entenderem tudo aí do outro lado da telinha do que eu ficar falando as coisas pela metade de vocês não entenderem nada. Então desculpa se eu falo muito. É porque eu falo muito mesmo e falo muito rápido. Tô tentando falar um pouco mais devagar, mas eu não consigo. É impossível pra mim. Minha junta, eu tentei de todas as formas, eu não consigo. É o meu jeito de falar. É assim com todo mundo. É assim, tanto atrás das câmeras, quanto gravando. Com todo mundo eu sou assim. Eu sei falar muito rápido. Eu não sei falar devagarzinho. Eu não consigo, mas eu vou tentar, tá certo? Bom, gente, essa vai ser a roupa que o meu marido vai usar pra ir pra Santa Ceia. Ó, aqui o sapato. Como hoje, é pra gente ir de camisa branca e de calça preta. Aí meu marido vai com essa camisa social branca, com essa gravata preta. Ele nunca usou gravata na vida, gente. Nunca, nunca, nunca. Só no dia do casamento, né? Aí ele comprou essa gravata até hoje pra ir, né? Mas ele tá com muita vergonha de gravata, porque ele disse que fica feio nele, que ele é baixinho. Aí parece que diminui mais. Mas eu falei que tava bonito, né? Aí ele vai com essa calça jeans preta também que ele comprou hoje, né? Pra ir. Ele também não tem calça preta, né? Aí como tem esse de blusa branca e calça preta, ele teve que comprar isso aqui pra gente, pra ele hoje, né? Aí o sapato, ele vai com esse sapatinho social aqui. Já coloquei a minha aqui dentro, já separei tudinho pra a gente poder ir, né? Gente do céu, agora eu me preocupei. Porque eu tenho uma saia preta, né? Só que eu não achei, minha gente. E já são seis horas. Agora eu me preocupei. Eu tenho essa blusinha branca, né? Eu tenho outra, porém eu não gosto. Ah, eu tenho essa. Eu gosto muito dessa aqui. Ela é bem soltinha e eu gosto de blusa solta e roupinha solta, né? E eu tenho essa saia jeans. Porém, não é pra ir com saia jeans. É preta. É saia preta. E eu tenho a saia preta que é do conjunto dessa blusa. Porém, eu não tô encontrando de jeito nenhum. Não tô. Eu não sei. Eu não deixei... Eu não sei o que foi que eu fiz. Eu deixei na casa da minha mãe quando a gente tava lá, né? Que eu lembro que eu vesti ela uma vez lá pra ir pra igreja também. Só que eu não sei se eu deixei lá ou onde foi que eu deixei, minha gente. Agora eu tô preocupada. Aí eu vou com esse shortinho, né? Por baixo. Que ele é cor de pele. Eu gosto muito de vestir esse tipo de roupinha, de shortinho, assim, por baixo dos vestidos, das saias e tal, né? Não gosto de ir só com saia e calcinha, não. Tenho que ir com short também. Entendeu? Aí... Agora eu não sei. Não achei minha saia e tô preocupada agora. Aí, gente, eu tenho essas duas sandálias, né? Preta, que combina com a roupa. Só que eu não sei se eu vou de salto ou se eu vou com a rasteirinha, né? Porque eu não gosto muito de andar de salto. Apesar de que esse salto é muito bom. Ele é bem fofinho. Eu não gosto de andar de salto por causa do costume. Eu não tenho muito costume de andar de salto. Ó, eu tirei uma sandália aqui pra ela adorar a calça pra ficar quietinha. Aí, como eu tava falando, eu não tenho muito costume de andar de salto. Mas eu vou tentar ir com ele, né? Porque eu acho que fica até mais bonito do que a rasteirinha, não é? Fica mais bonito do que com a rasteirinha. Ó, eu já botei pra ela brincar, sabe? Pra ela ficar quieta. Pra não poder gravar. Aí, eu acho que eu vou de salto mesmo. E vou tentar achar a minha saia preta do conjunto dessa blusa. Que ela tem um conjunto, né? Que é a saia preta. Davi quer falar. Mãe, eu coloquei a calça da senhora Maria e a senhora não deixou eu coloquei a calça. A senhora. A senhora. A Maria saiu, ó. E toma. Tom. 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 Aí, gente, eu vou procurar aqui se eu achar rapidinho eu falo com vocês. Ó, gente. Deixa eu coisar a câmera aqui. Ó, gente. Eu tenho essa saia preta aqui porém, ela fica ela fica curta, entendeu? Ela não fica aqui, tipo lá abaixo do joelho que nem eu gosto de ir. Ela fica curta. Ela fica acima do joelho um pouco. E eu não gosto não gosto de andar assim. Eu gosto de andar abaixo do joelho mais ou menos aqui assim aqui assim no joelho. Aí, agora eu não sei o que eu vou fazer. Vou te mostrar pra vocês aqui rapidinho. Eu lavo meu cabelo com esse shampoo aqui, ó. Ele é sem sal e tal. Ele deixa meu cabelo bem maciozinho. Não é propaganda, tá? É porque eu uso ele mesmo. Eu uso shampoo aí depois eu enxago, né? Com condicionador. E depois eu passo a máscara deixo um pouquinho aí, vou pentear e tal. Não é propaganda, gente. Eu comprei esse kit lá na lojinha de 7 reais. Quando eu morava lá em Euclides da Cunha. Logo quando eu vim pra cá eu comprei lá antes de vir. Aí ele custou 21 reais o kit todo. Os três. O shampoo condicionador e hidratação. Agora eu vou tomar banho rapidinho. Eu não vou mostrar pra vocês eu tomando banho, claro, né? Mas eu vou tomar banho agora com a companhia de Isadora, né? Bora. Aqui é a toalha que eu botei, tá, gente? Pra tomar banho agora. Então ignorem. Gente do céu. Teremos muito trabalho pra poder pentear esses cabelos. Muito trabalho. Eu canso muito os braços penteando ele. Alguém quer me ajudar a pentear esses cabelos no nome de Jesus? Agradeceria. Porque ele tá enorme, enorme, enorme. Ó. Onde ele tá batendo? Ele tá enorme, 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 enorme pra lavar. Dá um trabalho imenso. Bom, gente. Glória a Deus consegui tomar banho. Paz, né? Os meninos ficaram quietinhos hoje. Graças a Deus vão tomar meu banho. Quase não saio do banheiro mais nunca. Caiu tanto cabelo, gente. Tanto cabelo. Quando eu comecei a lavar meu cabelo que parece que eu ia ficar careca. Ó. Lavei. Hidratei. Lavei. Passei condicionador. Depois hidratei. Agora eu vou vestir minha roupa. E depois eu vou pentear os meus cabelos. Decidi que eu vou com a rasteirinha mesmo. Eu não vou de salto. Por alguns critérios meus mesmo, tá? Não vou de salto. Vou de rasteirinha. Qual a coisa se eu decidi ir de salto? Eu vou. Mas eu não quero. Eu vou de rasteirinha por critérios meus mesmo, tá? E outra coisa que eu também queria falar. Eu não achei minha saia, né? Como eu já mostrei pra vocês. Não achei. Mas eu vou por causa da minha mãe e vou levar os meninos. Chegar lá eu vou procurar rapidinho. Porque eu acho que não vai dar tempo mais você procurar lá. Porque já são quase sete horas. E ela ainda não chegou também lá do trabalho, né? E aí eu vou descer lá rapidinho pra deixar os meninos e tal. E vou procurar assim rapidinho lá. Se eu encontrar eu troco de roupa lá de novo. Se eu não encontrar eu vou com essa jeans mesmo. Pronto, gente. Já tô pronta, ó. Tá faltando calcinha de nada, né? Não, eu tô pronta. Ó. Eu vou com a rasteirinha mesmo. Vou colocar o seu salto e fica aí muito mais do que eu quero ir. Porque ele é bem baixinho, entendeu? Aí eu vou com a rasteirinha mesmo porque aí a gente fica no mesmo tamanho. Pronto, gente. A rasteirinha também já tá pronto. E agora a gente vai levar o Mãe pra casa de manhã. Pronto, gente. Já tamo aí no negócio de menino. Se eu ficar ali atrás da escuta, tô falando rápido porque ele vai ser rápido, né? E aí, volta rápido pra igreja, tá matando. Bom, gente. Já chegamos aqui no casa de manhã. Agora eu vou jantar com os cus, com a lixa frita e um copo de café com leite. E a Dora tá ali como sempre gritando, né? Ela quer água, né, mãe? Água. 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 Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bom com vocês? Bom, hoje é outro dia, né? Comecei a gravar esse vídeo ontem. Eu não gravei lá na Santa Ceia, na hora da Santa Ceia. Por quê? Porque eu fiquei com vergonha de que... Nada a ver, né? Todo mundo ceando, não tava... E eu tava com o celular na mão filmando. Então, eu fiquei com muita vergonha de não filmei lá pra vocês, tá certo? Mas foi uma bênção de Deus. Graças a Deus. Hoje é o... Um dia antes, né, que eu vou viajar com a minha mãe amanhã. Né? Vou pra Salvador com ela, que ela vai fazer cirurgia. E eu vou tá filmando aqui tudo pra vocês, tá certo? Então, eu vim aqui mesmo só pra finalizar o vídeo. E agradecer a vocês, cada um de vocês que assistem, que estão sempre aqui comigo, tá certo? Beijo, tchau, ficando até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é Ladies Trans Underline Oficial, tá certo?